Olha, não vai dar. Não tem jeito. As minhas mãos estão atadas. Não tem como. Será que você já ouviu isso de alguém? Ou será que você já falou isso? Eu estou com as mãos atadas. Não tem como. Mas a boa notícia é que o nosso Deus jamais tem as suas mãos atadas. Mas elas estão sempre livres para poderem agir ao nosso favor. Deus quer agir ao seu favor hoje. As mãos do nosso Deus estão livres para fazer aquilo que para você é muito difícil. Acredite, as mãos de Deus estão livres para trabalhar ao nosso favor, ao seu favor. Amém.